Olá, bem-vindo ao José Doet, e finalmente esse trailer saiu, e também eu estou gravando com uma voz diferente porque a bosta do meu armazenamento voltou, e aí não deu para gravar com a minha voz original, mas enfim, vamos voltar pro assunto, e se Deus quiser meu fio, o filme ainda lance nesse mês, pois faltam uns 7 dias pro filme lançar, eu ainda não sei se vai dar tempo de terminar o filme, porque novembro já está chegando, e um spoiler, o trailer final vai ser só de um minuto, porque é a mesma coisa do filme do Mario, é que eu não consegui pensar em uma história original, aí tive que me inspirar na história do filme do Mario Piois, o meu canal é de Mario, só que substituindo o Mario por eu, e substituindo o Luigi pelo Fanny, e eu acho que seria isso, estranho meu filme tiver uma história original, não me perguntem o porquê, e me desculpem por Toa adiando o filme várias vezes, porque fazer filme não é fácil, pois estou produzindo o meu filme faz 2 meses, e ainda estou continuando na produção do filme, mas eu espero que o filme seja terminado ainda esse mês, bom eu não sei mais o que falar, então vamos partir pro trailer logo. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor Não dê atenção, é fofinho, mas é Tem que ter um jeito de sair Não tem saída, a única esperança é o doce alívio da morte Não, ninguém merece Meu exército, culpas, culpas, e essas coisinhas aí também Vamos destruir o reino cogumelo O Bowser tá chegando Eu não tenho medo, faço qualquer coisa pelo meu amigo A gente vai salvar ele Falou vocês que pediram Isso é legal Aqui, vamos Nós Atacar Vamos acabar com isso E aí, o que acharam?